Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por R$ 27,20. Item A. Quanto custou cada metro desse fio elétrico? Vamos partir agora para uma resolução. Sabemos que ele comprou 8 metros de fio. Sabemos que ele gastou R$ 27,20 na compra. Para saber quanto custou cada metro de fio, nós devemos dividir o valor que ele gastou pela quantidade de metros que ele comprou. Quando a gente dividir, a gente vai ter o preço por cada metro. Então a gente deve dividir 27,20 por 8. Nós podemos indicar na matemática uma divisão através de uma fração. Como assim, professor? Para indicar que a gente vai dividir 27,20 por 8, a gente pode escrever assim. 27,20 dividido por 8. Então, para realizar a divisão, é interessante que a gente tenha um numerador e um denominador que sejam números naturais. Para tanto, nós vamos utilizar as propriedades das frações e vamos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, de maneira a obter uma fração equivalente. Como aqui nós temos duas casas após a vírgula, dois algarismos após a vírgula, vamos multiplicar pelo 1 seguido de dois zeros, ou seja, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 100. O que acontece? Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Assim, vamos ter o número 2720, está certo? No numerador e no denominador. Quando eu multiplico o 8 por 100, basta acrescentar dois zerinhos. Então eu vou passar a ter o número 800. Professor, quer dizer que o senhor está dizendo que dividir 27,20 por 8 é a mesma coisa que dividir 2720 por 800? Exatamente. Mas a gente ainda pode melhorar um pouco as coisas. A gente pode simplificar o numerador e o denominador aqui dessa fração por 10. Dividindo por 10, a gente vai cancelar um dos zerinhos e a gente vai ter uma divisão mais fácil de ser realizada. Que divisão é essa? 272 dividido por 80. A gente até poderia melhorar um pouco mais, simplificando por 2, já que o numerador e o denominador são números pares. Mas eu acho que do jeito que está aqui, a gente já consegue fazer a divisão uma boa. Vamos realizar a divisão? Devemos dividir 272 por 80. Dá para começar pelo 2? Não, que é menor que 80. Pelo 27? Também não. Vamos começar logo pelo 272. Ok? Bom, vamos pensar um pouco na tabuada de multiplicar do 80. Para a gente determinar qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 80, dá um resultado mais pertinho de 272. 0 vezes 80 é 0. 1 vezes 80 é 80. 2 vezes 80, você vai dizer 160. 3 vezes 80, 240. É o valor que chega mais perto de 272. Então, aqui a gente vai escrever 3. 3 vezes 80, 240. Realizando a subtração, como é que a gente vai ficar aqui? Vai ficar com 2 menos 0, 2. 7 menos 4, 3. 2 menos 2, nada. Para continuar, já que não temos mais algarismos aqui, a gente coloca a vírgula e baixa o 0. Exato. Então, você vai dizer, professor, o próximo algarismo vai ser o 4. Como é que você sabe? Ora, professor, se 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 80 vai dar exatamente 320. Excelente. E agora a divisão vai acabar, né? Porque ficamos com 0 aqui. Conclusão. 272 dividido por 80 dá 3,4. A gente pode escrever aqui, ó. 3,4. A gente pode até colocar um 0 em 1 aqui, não tem problema. A gente pode dizer que o preço, né? De cada metro de fio é R$3,40. Então, a resposta do item A. O preço, né? De cada metro de fio é R$3,40. A gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Tá? Vamos revisar o que a gente fez. Ele comprou 8 metros de fio e ele gastou R$27,20 na compra, no total. Então, a gente dividiu o gasto dele pela quantidade de metros de fio. Pra quê, professor? Pra saber o preço de cada metro. Só que dividir R$27,20 por 8, a gente não faz diretamente assim. A gente arranja uma outra divisão equivalente a ela, porém, em que os números sejam naturais. Porque aí a gente divide com mais tranquilidade. Pra fazer isso, a gente usa um artifício de pegar frações equivalentes. Como é que a gente faz isso? A gente conta as casas após a vírgula aqui, ó. De um dos números. Digamos assim, o que tem mais casas após a vírgula? Esse aqui não tem. Então, a gente contou só desse aqui, ó. Uma, duas. Então, a gente multiplicou pelo 1, seguido de dois arinhos. A gente multiplicou por 100. Quando a gente fez isso, a vírgula andou duas casas pra direita. E em cima ficamos com o número 2720. Embaixo, como a gente multiplicou o 8 por 100, foi só colocar mais dois arinhos. Aqui a gente ainda simplificou por 10. Deu pra cortar um zerinho com um zerinho. Ficamos com 272 dividido por 80. Essa divisão a gente fez aqui numa boa e dava 3,4. Como a gente tá falando de dinheiro, a gente ainda acrescentou um zerinho aqui. Não tem problema. Ou seja, o preço por metro de fio foi R$3,40. É isso aí. Vamos partir agora para o próximo item. Item B. Escreva uma expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metros desse fio. Vamos lá. No item A, nós já aprendemos que um metro de fio custa R$3,40 nessa situação. Ok. O que é que ele pediu? Uma expressão algébrica, né? É uma expressão envolvendo letrinhas, ó. Escreva uma expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metros desse fio. Então, X é a quantidade de metros que ele vai comprar. X, quantidade de metros. Quantidade de metros de fio que ele vai comprar. Não é uma quantidade hipotética, não é um número. E a gente quer saber quanto que ele vai gastar. Então, vamos indicar esse valor por outra letrinha. Seja Y, o valor que ele vai gastar. Valor que ele gastaria. Como é que essas duas quantidades vão se relacionar? Você vai dizer, professor, o valor que ele gastaria depende da quantidade de metros de fio que ele comprar. Se ele comprar um metro de fio, vai gastar R$3,40. Se ele comprar dois metros de fio, quanto que ele vai gastar, professor? O dobro de R$3,40. Se ele comprar três metros de fio, o triplo de R$3,40. Então, a gente pode dizer que o valor que ele vai gastar, o valor que ele gastaria, é igual à quantidade de metros de fio que ele quer comprar multiplicado pelo preço de cada metro de fio. Ou seja, por R$3,40, tá certo? Agora, na matemática, normalmente, a gente vai escrever o número primeiro e a letrinha depois, tá? Então, a gente vai escrever assim, ó. Y igual a quanto? R$3,40. R$3,40. Esse zero eu posso ou não escrever, tá? Na hora de escrever a expressão algébrica aqui, eu vou preferir escrever só assim, ó. R$3,40, que é o mesmo que R$3,40. E a gente nem precisa colocar esse pontinho para indicar a multiplicação. Basta colocar a letrinha do lado do número, que todo mundo já sabe que é uma multiplicação, tá? Então, esses valores se relacionam assim. O quanto que ele vai gastar é igual a 3,4 multiplicado pela quantidade de metros de fio que ele vai comprar. Vamos partir agora para o item C. No item C tem escrito assim, quanto o Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros desse fio? 15 metros do fio, né? Vamos ver. No item A, a gente já aprendeu que 1 metro do fio custa quanto? Custa R$3,40. No item B, a gente já aprendeu que ele gasta Y reais igual a X vezes 3,4, tá certo? Quando ele compra X metros. Na verdade, no item B, o que a gente já aprendeu? Que o valor que ele vai gastar é igual a quantidade de metros que ele vai comprar multiplicado pelo preço de cada metro. Então, se a gente tiver 15 metros, basta nessa formulazinha trocar o X por 15. Então, é 15 vezes 3,4, ok? O que é bastante lógico. Se 1 metro custa R$3,40, então se ele comprar 15 metros, basta eu multiplicar esse valor por 15. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? 3,4, que é o mesmo que 3,40, multiplicado por 15. Vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 4, você vai dizer que dá 20, fica 0 e vai 2. 5 vezes 3 dá 15, com mais 2, 17. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 3 é 3. Agora, o que a gente faz? Uma adição, bem aqui. 0, 7 mais 4, 11, fica 1, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 3, 5. Como aqui a gente tem uma casa após a vírgula, que a gente não tem nada, então, só uma casinha que a gente volta aqui. A vírgula vai parar bem aqui. Que número é esse? 51. Então, se ele comprar 15 metros de fio, cada metro de fio custando R$3,40, ele vai gastar R$51. Você pode até escrever a resposta assim. Ele vai gastar R$51. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!